Olá, aqui é o Victor Palandes, seja bem-vindo a mais uma aula aqui para a gente analisar a Albumina Powder 100 gramas da marca C2 Alimentos. Aqui a gente vê que é um pacote de 100 gramas, então por isso que está R$ 6,99. Se a gente for levar para o padrão que é 500 gramas, então é 7 vezes 5, R$ 35, ou seja, está dentro, o preço por grama está dentro do padrão mesmo. Tem a Saltos, que é mais barata, já tem por R$ 17, R$ 20, mas o padrão mesmo é R$ 30, R$ 35, então está dentro, beleza? Bom, vamos ver aqui a tabela, tá? Então, dando uma olhada aqui na tabela, 28 gramas vem com 1,6 de carbo, 24 de proteína e 0,2 de gordura, ou seja, é uma tabela esperada para uma albumina. Então, como a albumina é a clara de ovo desidratada, ela não vai ter carboidrato, vai ter só esses resquícios aí, coisa de 1 grama, não vai ter gordura, porque a gordura do ovo fica na gema, e vai ter somente proteínas mesmo, e proteína de alto valor biológico, um minograma muito bom. Então, essa é uma opção muito legal, sim, de albumina para você adquirir, caso você queira incluir esse suplemento na sua dieta. E o vendedor aqui, ele tem 5 de 5, então ele entrega certinho, é um cara confiável, se você quiser comprar dele aí, vai estar o link na descrição, tá bom? Ou então, se você quiser comprar de outra marca, outros suplementos, pode clicar no link também que você vai poder escolher o que você quer levar com descontos bons, preços aí convidativos para a sua dieta, para a sua alimentação, tá bom? É isso então, qualquer dúvida é só falar, te espero no próximo vídeo, um forte abraço e até logo, tchau, tchau!